E o Bitcoin encontrou uma pesada resistência por volta dos 69 mil dólares e não consegue superar com facilidade. No entanto, tem aqueles que estão olhando o mercado com o ki de lupa, vendo os ruídos do curto prazo, e estão desovando, vendendo, se desfazendo das suas posições em cripto. Alguns compram, no outro dia vendem. Compram, no outro dia vendem de novo. E assim não conseguem fazer nenhum tipo de acúmulo dentro do mercado cripto. Eu vou trazer pra você aqui pelo menos uma métrica, um dado ou um chain, que dá pelo menos um motivo pra você parar com essa mão de alface. Se você curte esse tipo de conteúdo, me acompanha. Olá Crypto Powers, eu sou o Gustavo Corrêa, sou da Power Inc, trade e análise, e nós fazemos aqui conteúdo educacional toda semana. Então eu já peço pra você deixar o like e se inscrever aqui no nosso canal, que não te custa absolutamente nada. Você talvez concorde comigo que ao olhar o gráfico do Bitcoin, em tempos gráficos pequenos, uma hora, quatro horas, oito horas, você vê um eletrocardiograma do preço. Preço sobe, preço cai. Isso assusta muitos investidores, principalmente aqueles que tem a mentalidade do curto prazo. Eles querem acertar o olho do mosquito. Eles compram e o preço não pode voltar nem um pouquinho pra trás, que eles já se desfazem das suas posições. No entanto, as pessoas que fazem isso consistentemente, acabam entrando numa armadilha muito grande. Acabam vendo o preço do Bitcoin sair de um valor, e com o passar do tempo disparar, e essas pessoas talvez se perguntem Por que eu não acompanhei toda essa valorização? O preço do Bitcoin no ano passado fez mais de 400%. E você? Quantos por cento de valorização obteve? Se você não obteve uma valorização igual a do Bitcoin, é porque você fez alguma coisa errada. E talvez o que é normal, para as pessoas que começam no mercado, é isso. Ficar atento ao ruído de curto prazo. E você deve evitar isso, porque isso impede você de obter acúmulo de patrimônio dentro do mercado. Por isso eu convido você para olhar esse gráfico que eu vou mostrar aí na tela. Você consegue ver que aqui em branco nós temos o preço do Bitcoin. E em azul nós temos essa métrica. A reserva de Bitcoin das exchanges. O que nós temos visto desde janeiro? Desde janeiro nós estamos observando uma queda nas reservas de Bitcoin dentro das exchanges. Mas Gustavo, por que isso está acontecendo? Isso não está acontecendo porque as exchanges estão vendendo seus Bitcoins. Isso também não está acontecendo porque as pessoas estão alfaçando seus Bitcoins com medo. Esse gráfico, na verdade, ele está nos mostrando que as pessoas estão comprando Bitcoin e retirando das exchanges, enviando para carteiras privadas. Será que eles estão fazendo isso para depois vender rapidinho, comprar hoje e vender amanhã? Claro que não. Essas pessoas, essas instituições, esses bancos que estão fazendo esse efeito estão tirando seus Bitcoins das exchanges para guardar nas suas carteiras privadas, visando o longo prazo. E como nós vemos no gráfico que nós acabamos de observar, nós observamos que isso está acontecendo cada vez de maneira mais abrupta e aguda. Isso quer dizer que a cada recuo que o Bitcoin tem feito, pessoas com a mentalidade de acúmulo de patrimônio, pessoas com mentalidade de longo prazo estão aproveitando todos os recuos para comprar seus Bitcoins e tirar fora, guardando em suas carteiras privadas, além de manter sua segurança, seu anonimato, mas para que possam ter a sua reserva até o Bitcoin chegar no seu valor querido ou estimado. Até isso tem a ver com a palavra HODL. HODL, você sabe o que significa? A sigla HODL é segure para a querida vida ou para a vida esperada. É isso mesmo. Então quando você segura os seus Bitcoins, você compra na exchange, joga na sua carteira privada e pronto. Deixa o pau quebrar lá dentro das exchanges ou dentro do mercado. Você não está atento ao ruído de curto prazo, mas você está preocupado em comprar, guardar, para que quando o Bitcoin atingir um valor que você julgue ser necessário, que você julgue ser ideal, então lá você pode fazer venda dos seus Bitcoins e realizar lucro. Talvez alguns estão visionando o preço em 150 mil, 300 mil, 500 mil ou quem sabe daqui uns anos a 1 milhão de dólares. Já tem gente fomentando isso. Não estou dizendo que o preço vai chegar a 150, 500 ou a 1 milhão de dólares, mas é possível que o preço do Bitcoin se multiplique muitas vezes ainda com o passar dos anos. Se isso acontecer, pergunte-se, você tem acumulado Bitcoins agora? Ou quando no futuro o preço do Bitcoin estiver batendo 500 mil dólares, você vai se perguntar, Puxa vida, eu tive a oportunidade de comprar Bitcoin a 16 mil, a 30, a 50, a 60 e não comprei. O que eu estava fazendo? E olhando claramente esse gráfico, você consegue perceber e ter a certeza de que quem fica focado no curtíssimo prazo e observa apenas esse tipo de movimento, não vai conseguir estar exposto para receber esse tipo de valorização do longo prazo. E eu tenho um convite importante pra você. Se você quer poder surfar ainda toda essa onda de valorização que o Bitcoin terá até o seu possível topo e saber o momento certo de poder desmontar suas posições antes de entrar num bear market, eu convido você a ser um assinante Select da Power Inc. O Select é uma consultoria onde eu e o Leandro vamos de maneira personalizada e direta com você montar a sua carteira de investimento e a sua estratégia tanto pra entrada quanto pra saída do mercado, levando em conta o seu perfil de risco. Você acaba tendo acesso direto a mim e ao Leandro através de reuniões mensais e de um grupo particular no Telegram. Essas vagas pro Select são limitadas e estão aqui no primeiro link da descrição. Clica aqui e seja um assinante Select. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.